Olá galera, bem-vindos à fraternidade, eu me chamo Rafa JP e a gente veio aqui para fazer um vídeo de reações com vocês, então vamos lá olhar uns vídeos que a gente selecionou. Primeiro eu vou mostrar os vídeos que eu selecionei e depois a Sussu vai mostrar os vídeos que ela selecionou, ok Su? Ok. Ela tá vesguinha. Oh, não, não olha esse. Eu sei que ele é escumei. Aprecumei. Lindo, né? Olha para a Mindy, a Mindy. Olha. O mercenário tá muito menina Então vamos lá Vamos colocar o vídeo Vamos aumentar o volume Nossa, que lindo Bonito, né? Parece um fone de verdade Já tem E a Cris podia fazer um desenho mesmo, né, gente? É Ai, tadinha, viu? Ela tomou o tapa que eu não se pegue Oh, é só piscina, piscina Não! O que é isso? Nossa, quem como eu acha que o Prospector e a Chanters fazem uma ótima dupla quando eles estão jogando? Gente, eles são maravilhosos, né? A presta também fica picada, né? Fica, ela é muito bonita. E eles são muito fortes, acho que os dois juntos fazem uma dupla infalível. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu comentário que a gente vai ler todos os comentários, né Su? A Sussu adora ler os comentários de vocês, gente. Ela não sabe ler em português, mas ela fica pedindo pra mim ler tudinho pra vocês. Então, deixem recadinhos pra Sussu, né Sussu? Você vai gostar? Vou gostar muito. E é isso gente, lembrando que na descrição do vídeo a gente vai deixar os créditos de onde a gente usou as imagens deste vídeo, tá? Um beijos e... Até a próxima! Tchau! Tchau!